Olha, agora chegou a hora da gastronomia. Quem não gosta de apreciar um bom prato, curtir um bom restaurante, nós vamos viajar um pouco para aquele país gostoso, famoso, muito desenvolvido, que a Alemanha, aqui nesse lugar, nesse restaurante, foi feita uma homenagem a uma região muito bacana que fica naquele país, fica na região sudoeste da Alemanha, que é Floresta Negra, que faz divisa um lado com a Suíça, o outro lado com a França, uma floresta maravilhosa e que durante o inverno fica totalmente escura. Floresta Negra é famosa e esse restaurante fez uma homenagem àquela cidade e um alemão, que nasceu naquela região e que veio morar no interior de São Paulo. São as riquezas do nosso interior aqui no Visita Record. E olha que privilégio nosso, esse restaurante acaba de ser inaugurado em Sorocaba. Eu queria apresentar um pouquinho das opções da gastronomia alemã, que é bem diversa, rica, gostosa, saborosa e que, graças a Deus, Sorocaba ganha o Floresta Negra, que é uma homenagem a um grande chefe de cozinha, premiadíssimo, um alemão 100%, que nasceu na cidade de Floresta Negra. Vou falar rapidinho um pouquinho sobre a questão da gastronomia alemã. Tem muita gente que não conhece, que muita gente pensa que é só o joelho de porco, né? Mas vai muito além. Quais são as opções, assim, mais conhecidas e que as pessoas que vão apreciar pela primeira vez, por exemplo, a gastronomia alemã, podem experimentar, podem ter o prazer de degustar? Aqui a gente tem as salsichas alemãs, tem o chucrute, a batata cozida, tem o kastler, que é a costela alemã, né? Que acho que são os mais tradicionais aí. Mais conhecidos, né? Exatamente. E a comida alemã, ela tem um pouco, ela tem um pouco de, o tempero é forte. Por quê? Vai muita especiaria, né? Vai zimbro, vai louro, vai bastante coisa ali de especiarias na culinária deles. E muda bastante a... Muda bastante o sabor, né? Do que é servido. Sempre acompanhando com um bom chope, né? Ou seja, uma boa cerveja alemã. Você tem muita, tem variedade boa de cerveja? Nós temos aí algumas cervejas, ainda não as alemãs tradicionais, mas nós temos sim. Os alemães chegam aqui e querem tomar as tradicionais, você sabe como é que é. Porque aqui tem muito alemão na região de Sorocaba, porque nós temos muitas indústrias de origem alemã. Então a gente recebe muito alemão, né? Com certeza. Vem atrás da cerveja Weiss, que é tradicional para eles, né? Que é a cerveja de trigo, né? Então, mas tem bastante, sim. A gente começa mostrando esse drink, já preparando, está sendo preparado esse drink, de boas-vindas. O que nós temos nesse drink? Na verdade é um gin tônica, né? Que a gente vai servir, né? Um tradicional gin tônica com algumas especiarias também, que é uma receita nossa. Daí a gente tem a tônica, no caso do gin, tem o gin tanquerai, tem zimbro, tem canela, laranja, né? É muito bom. Nito, olha só que drink maravilhoso para você fazer o seu welcome drink, direto do Floresta Negra. Mas não é só de drink que vive a casa, não. A casa tem outros tipos de bebidas, inclusive estamos vendo aí uma garrafa de Stenegg. O Stenegg é uma bebida original alemã. Sim, o Stenegg é uma bebida original alemã, né? A gente tem desde o Becosa, até alguns que são mais convencional, que é o Becosa, né? Tem outras marcas. Esse Becosa é caro, a bebida ou não? Não, não. Becosa não. Qual que é a base do Stenegg? O Stenegg e a base dele é zimbro, né? Zimbro. Exatamente. É uma cana-de-açúcar na cachaça, certo? E o zimbro no Stenegg. Exatamente, é isso mesmo. Gostado, né? Cada país com a sua história também na bebida, né? Floresta Negra é uma região pequenininha, mas linda. Tem 160 quilômetros de extensão, de comprimento, né? Sua floresta com 60 de largura. É um lugar que muitas vezes durante o dia fica até escuro, porque é muita mata. É um vilarejo praticamente. E o nome Floresta Negra é justamente por isso, né? Porque o sol lá fora tá alto e lá dentro na floresta é cinza, né? E é um lugar extremamente gelado. Como eu disse no começo da reportagem, é o lugar dos relógios cucô, cucô, cucô. Você sabe a história por quê ou não? Não, não sei. Tinha muito fria, as pessoas então ficavam muito tempo dentro de casa e começaram uma disputa de fazer o relógio artesanalmente. Cada um construindo o seu. E aí virou aquela briga da vizinhança. Quem faz mais bonito? E começaram a desenvolver de uma certa forma que ganhou notoriedade no mundo em todo. Sim, tradicional, né? Eu adoraria, pelo menos tem um relógio feito de Floresta Negra. No Brasil tem muitos lugares pra comprar, mas são relógios, evidentemente, de parede que custam algum valor, né? Porque é feito manualmente. Essa primeira entrada que nós estamos vendo aí, o que é? Na verdade é o Batz, né? Que a gente vai servir como entrada, que é servido com pretzel e uma pasta de queijo carmené. Então, Emerson, vamos chamar o garçom aqui pra preparar, né? Mostrar pra vocês a entrada. Garçom, por favor. Aqui, ó. Traz aqui que eu tô com uma... Fome, bom, pra variar, eu sempre deixei o... Você acha que eu não vou gravar gastronomia? O que eu faço? Eu fico um dia e meio sem comer, entendeu? Pra aproveitar. Aproveitar, claro. Aí o pessoal aí em casa pergunta, sei lá que você come. Claro que eu como, né? Não sou bobo. Tem que comer. Olha que coisa linda. Que coisa mais linda. Isso aqui é comida alemã, gente. Comida alemã. Como é que faz? O que nós temos aqui? Pera, primeiro é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, Emerson. Enquanto você explica e eu vou comendo. Como é que come isso aqui? Come no prato ou come com a mão? Pode comer com a mão, pode comer no prato. Aí o cliente fica à vontade, né? Tá. Então, o que eu for pegando, você vai explicando pro pessoal em casa, tá bom? Vamos lá. Segura aí. Esse daqui é o pretzel. O pretzel é um pão alemão, né? Olha só. Esse daqui é uma pasta que ela é a base de queijo carmener, né? E ele tem especiarias, né? E é dessa forma mesmo como você tá fazendo, tá? Que o cliente degusta mesmo. Tá? Dessa maneira. Ah! Ah! Gente! Só que é uma delícia. Nossa, que leveza, que gostoso junto. Olha, o tomate aqui e a cebola é impecável. Só que dá pra fazer até um bolinho aqui, né? Se abusar, ó. Né? Aí, ó. O cara faz um bolinho e come também. Ou não pode ser assim? Pode, pode sim, com certeza. Depende da vontade da gente. Exatamente. A vida não tem regra. De forma alguma, de forma alguma. Do jeito que a gente quer. Exatamente. A intenção é saciar. Gente, que coisa gostosa. Que entrada maravilhosa. Como é o nome mesmo? O Batzner. O Batzner. Batzner. Como é que é? Batzner. 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 Tem algum alemão me vendo aí dando risada, né? Não tira sarro não, hein? Não sei falar alemão. Quer que eu faço o quê? Bom, esse é a entrada. Essa é a entrada. Como é essa entrada, tem outras também. Sim, tem várias outras. Tem as salsichas que são deliciosas também. Isso, tem as mini salsichas. Tem várias outras entradas. Perfeitamente. Mas muito gostoso. Aprovadíssimo o primeiro prato. E agora, senhoras e senhores, que rufem os tambores. Vamos escutar? Ok? Agora veja o prato principal sendo preparado. Que coisa linda, hein? Maravilhoso. É um prato. Caíram nessa gordura toda aí? Bom pra caramba, né? É puro ruquinho. Sim, espetacular. Mas além do joelho, o que mais temos aí? Olha só. Ali tem salsicha alemã, ali tem chucrute, batata. Meu Deus do céu. A comida alemã é assim muito farta? Sim, com certeza. Os alemães gostam de comer. Emerson, você tem certeza que eu tenho que experimentar? Você deve experimentar. Será que eu vou sofrer tanto? Eu falo pra vocês que tem que ficar um dia e meio, dois dias sem comer, porque senão você não aproveita, né? Olha só que coisa mais linda, gente. Agora eu vou pegando um pedacinho de cada e você vai explicando o que é pra que as pessoas possam acompanhar e entender toda essa riqueza apresentada nesse prato. O nome mesmo? O nome do prato é schlatt plat. O prato é schlatt plat, certo? E cada produto é uma iguaria, né? Então vamos lá. Começa você. Vou começar pela linguiça, pela salsicha. É linguiça ou salsicha? Salsicha. Salsicha. Alemão não usa linguiça, é salsicha, né? Exatamente. Então vamos lá. Essa é uma salsicha vermelha, né? O prato tem dois tipos de salsicha. A salsicha vermelha e a salsicha branca. E você tem que experimentar pra me dizer o que você acha dela, né? Mas então, qual que é a diferença de uma pra outra? Uma é de vitela e a outra é suíne, entendeu? Essa aqui? Essa é de vitela. Esse é um pouquinho de chucrute que você tá pegando, né? Preparado aqui. Saborosíssimo. Nossa, o contraste que dá isso, gente. Que delícia! Tem que usar a mostarda também, né? Aqui na vermelha eu coloco a mais escura, é isso? Pode ser. Pode ser? É uma mostarda alemã? Isso, é a mostarda alemã, a mostarda escura, né? Ela é mais forte do que as demais, né? Você vai sentir um gosto picante aí junto com a salsicha. Tanto faz, viu? Com a mostarda ou com o chucrute, que isso aqui é o chucrute, né? Como é que é preparado esse chucrute? O chucrute a gente tempera ele com bastante louro, né? Com banha de porco, ele fica perfeito, né? Por isso tem esse gostinho, é por causa da banha do porco? Exatamente. Nossa, eu vi mesmo que fazia tempo que eu não comia uma banhinha de porco e realmente dá outro sabor, além de ser saudável, né? Sim, com certeza. Muito saudável. Agora eu vou experimentar, a base da gastronomia alemã é a batata? Sim. A gastronomia alemã tem bastante batata, né? Nesse prato aí ela é cozida, né? Cozida e com especiarias, né? Então fica muito saborosa. Ai, tô tão feliz, tô tão feliz, feliz, feliz. Segura aí, vamos lá. Só que a batata normalmente tem que comer com a carne, né? Sim, batata tem que comer com a carne. Você vai pegar agora, é uma costela, né? Ela é salmorada e a gente faz na grelha com bastante tempero. O que é salmorada? Ela fica numa conserva de salmor aí, né? Aí ela é cozida e a gente prepara aqui na grelha, né? Continua o cozimento dela, termina aqui e prepara na grelha pra depois servir. Assim que come. Exatamente. Hum! Que leveza que fica a carne. Sim, fica perfeito, né? A textura bem macia, bem suculenta, fica perfeito. Fica muito bom. Carne e porco é uma riqueza, gente. A gente sabe como ela gera saúde pras pessoas. Eu conversei com um médico recentemente e ele me disse que de peixe, carne, aves, a opção é o porco. Além de ser mais barato no Brasil, principalmente, é uma carne extremamente saudável. É a mais recomendada, segundo pelo menos esse médico que eu conversei, né? E prefere que a carne de porco, a peixe, a carne, por exemplo. Carne bovina, né? Bom, temos até uma pimentinha aqui, que é uma delícia, né? Sim, tem pimenta rosa, né? Exatamente. Uma delícia. E tem zimbro também, né? O zimbro, esse famoso zimbro, né, gente? Vamos começar a pôr zimbro na comida. O nosso negócio aqui é coentro, outras coisas. Sim, sim. A gente tá acostumado com outros temperos, né? Muito bom. E pra cortar isso aí, eu mesmo corto? Você pode ficar à vontade. Vontade. Vou cortar, então. Vamos lá. Vamos pôr o microfone perto ali, pra ver se a gente vai... Será que faz, não? Vamos lá, creio que sim, né? Vamos lá. Vamos lá. Como é que faz? De onde vem essa parte? É do joelho do porco, é isso? Como é que é preparado isso aí? Isso mesmo. Esse é o joelho do porco. Nesse prato, ele é o joelho traseiro. Tem em torno de 1,3 kg. Também vem sal morado e a gente termina aqui, né? Ele é assado no porno, bem devagarzinho, pra gente conseguir essa textura dele. E aí a gente adiciona alguns temperos, né? O tempero fica quanto tempo? Na verdade, ele vem temperado e a gente só adiciona os temperos finais, né? Gente, é muito, muito bom. O seu José Fê vai estar aplaudindo lá no céu. Tá bom, hein? Quem sabe o Guia Quatro Rodas passa por aqui de novo, hein? Ó, que bom, hein? Ah, pra dar uma nota, porque o homem ganhou acho que 25 vezes lá. Ah, não, ele é imbatível, né? Ele é imbatível. Está muito bom mesmo. Que maravilha, meu Deus do céu. Se comer com chucrude fica delicioso, se colocar a mostarda fica bom, comer com a batata fica bom, de qualquer jeito é bom. É um prato impecável, harmoniza todos os ingredientes aqui, harmonizam perfeitamente. Parabéns. Mas é um prato pra quantas pessoas? Quatro? Em torno de três a quatro pessoas ele serve, né? Serve muito bem, né? É, né? Só pra ter uma ideia, quanto custa um prato desse? Em torno de 145 reais, aproximadamente. Muito pra quatro pessoas comerem isso aqui. É uma experiência gastronômica. Vale a pena, porque realmente é uma riqueza. É viajar muito bem dentro da gastronomia alemã. E que país maravilhoso, né? Diga de passagem. Bom, agora, depois de tudo isso aqui, não podemos esquecer da sobremesa. O que teremos de sobremesa aqui, doutor Hermeson? A gente vai servir um strudel, né? Que é a massa folheada, recheada de maçã, né? Junto com o sorvete. Que seja eterno enquanto dure esse amor. Que dure para sempre. Essa sobremesa que nós vamos apresentar agora, ela é tradicional na Alemanha, muito conhecida. Porque o que tem de maçã naquela região é brincadeira, né? Tem, tem bastante, sim. É o que nós temos de banana, eles têm de maçã lá. Bem por aí. E maçã boa, né? Porque é a região gelada. Você sabe que uma vez, gente, a primeira vez que eu vi um pé de maçã foi na Holanda. E eu fiquei assim encantado, porque eu nunca tinha visto um pé de maçã. Agora no Brasil tem muita macieira. Mas antigamente eu não via. E quando eu vi um pé de maçã, você já viu um pé de maçã na sua vida? Não, ainda não. Eu vou perguntar, acho que 90% das pessoas que estavam assistindo aqui não viam um pé de maçã. É lindo. E aí lembra a nossa infância, né? E maçã, antigamente, era comida de rico. Exato, né? Era caro. Agora tem bastante. Graças a Deus o mundo evoluiu, democratizou. Todo mundo pode comer uma maçãzinha. E todo mundo com a maçã pode fazer um strudel. Exatamente, um strudel. Como é que é preparado? O strudel é uma massa folheada, né? Recheada de maçã, né? Recheada com creme de maçã. Bastante maçã. Bastante maçã. Tem nada a ver com aqueles que a gente compra no fast food, não? Ah, não. Não dá, né? Eu não compro. Eu prefiro comer assim, num lugar tradicional. Porque tem que saber preparar. Sim, tem que saber preparar. Como é que é o preparo dela? A massa folheada são feitas em camadas, né? E você tem as camadas, o recheio dela assa por um bom tempo, né? Bem devagarzinho, né? Pra ele ficar uma massa bem leve, né? Nesse caso ele é servido com um sorvete de creme, né? Quentinho. Quentinho, exatamente. E a mistura, né? Que a gente faz do quente com o gelado, né? Aí se pergunta, o que que essa cereja tá fazendo aqui no sorvete? É porque lá também é uma região que tem muita cereja. Ele, inclusive, tem um licor deles, que é com cereja. Não tem aqui no restaurante pra apresentar pra vocês, mas existe. Então, é uma fruta muito tradicional também. Na Alemanha e principalmente naquela região da Floresta Negra. Então, chegou a hora, né? Que delícia, gente. Caiu! Quando cai no restaurante, o que a gente faz? Limpa, pô. Pronto. Acabou. Não tem constrangimento. E continua comendo. A vida é bela. Isso, e continua comendo. Continua saboreando. Agora eu gostei. Eu quis mostrar pra vocês um pouco das iguarias alemãs, pra justamente também promover, enaltecer a tradição, a tradicional comida alemã, que é realmente muito bacana. Além de um povo fantástico, moderníssimo, avançado. É uma sociedade muito além do que a gente já conhece, da sociedade mundial. Então, vale a pena a gente poder homenagear, fazer um tributo aí à gastronomia alemã. Emerson, super obrigado. Um abraço ao Schen, que é uma pessoa fantástica, uma história de vida linda também, que abriu o restaurante aqui, que é o proprietário, que não está presente hoje, mas que eu respeito muito pela sua história. Eu gosto de gente que vem lá de baixo, que consegue construir a sua vida, conseguir a sua história. Assim como você, com tantos anos de restaurante, né? Tantos anos aí pela vida, em bar argentino, em pizzaria de fast food, que eu sei. E agora aqui, também trabalhando junto com o Schen e toda essa equipe maravilhosa no restaurante Floresta Negra. Parabéns. Muito obrigado por acolher o Visita Record. Eu que agradeço. E as portas estão abertas pra vocês e pra todos os demais clientes. Voltem sempre. Ah, mas com certeza. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho